Aieee! Uuuuh! Ainda roubante! Uou! 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 Se rima for riqueza e climote uma merreca É a tristeza do xeca Pega a visão que você não tá na régua Se bato ainda falo Aiegua! Aiegua no dibuja Minha punchline precisa coice de mula Uou! Iba improvisada Igual com o rilão Você é só chapeuzada Uou! Só chapeuzada Pega a visão amigo da improvisada Você é babaca Tá achando que boi deitado é vaca? Boi deitado é vaca Ah não tô sorrindo Ah! Aiegua já tá mugindo Tô entendendo, naga Raparela, alecastro Safado Vai direto pro seu pasto Eu vou pro pasto mas você não merece Maldito noé que salvou a sua espécie Uou! 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 Faz um urro, tá ligado? É sem treta Batalhei quando chega com repolho na cabeça Uou! Tô entendendo nada, sem engano Você não come boi Eu sei que você é vegetariano Sou vegetariano Mas o meu verbo é atômico Você compra no Comper Vem comigo que é só orgânico Você compra no molho Só no molho Do jeito que se é pedido comer ovo com repolho Ah! Demorou ovo com repolho De manhã você come ovo É o gogô de ouro Uou! Ya-au! Ya-au! Você perdeu! Ya-au! Aie família! É o barulho quem gostou do MC Raver! Uou! Demorou aí tá bom O barulho quem gostou do MC Reinaldo! Uou! Reinaldo! Uou! 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 Só tem assassino Que não deixa rastro O que acontece aqui? Batalha da Leicastro! Uou! 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 Venho pra essa praça Pra hoje curte uma rima Vem geral na vibe E joga a mão pra cima Uou! 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 Ainda não tem mundo,